Ora, boas, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Pedro Team 23 e nós hoje vamos aos quartos de final do Mundial 2018 com Portugal. Nós hoje temos um duelo. Portugal-Argentina. Ronaldo contra Messi. Vai ser um jogaço de certeza absoluta. Portanto, eu convido-vos a pegarem nas pipocas e vejam quem é que vai passar esta eliminatória. Malta, como vocês sabem, eu tenho vindo a dizer isto. Se eu perder, acaba aqui esta série temporária. Eu gostava de chegar à final e acabar a série e ser campeão com Portugal, mas se não conseguir, paciência. Hei de fazer depois no FIFA, talvez, se houver as seleções todas na altura. Porém, hoje vai ser um jogaço. Como eu já disse, eu quero vos mostrar para quem não sabe como é que está a ser o nosso caminho. Nós, na fase de grupos, perdemos contra a Espanha o primeiro jogo. Ganhámos a Marrocos e ganhámos ao Irão. Depois, aqui na fase eliminar, nós ganhámos à Rússia 4 a 2, que foi o último vídeo com Portugal. E hoje vamos jogar os quartos de final contra a Argentina, que ganhou à França 1 a 0. Vamos lá então, malta, sem mais demoras. Eu estou a jogar em Super Estrela, como vocês sabem, mas vou mostrar outra vez. Super Estrela, 11 minutos e, sem mais demoras, vamos então avançar no calendário e vamos ver a nossa equipa para hoje. A equipa da Argentina. Está aqui, como vocês sabem, tem um grande plantel também. Tem Di Maria, Messi, Aguero, Prato. Ok, tem aqui grandes jogadores. Mas nós, também temos, meus amigos. Nós temos Ronaldo, nós temos Nelson Martins, André Silva, Nelson Semedo, Rui Patrício na baliza, Pepe. Temos aqui também grandes jogadores. Temos sim, senhor. Portanto, tudo é possível. São 11 contra 11. Para este jogo, eu vou novamente colocar Quaresma, que merece, depois do último jogo que fez contra a Rússia, merece estar no 11 inicial. Também vou colocar Renato Sanches, que vocês têm pedido também nos comentários. E vou colocar, então, Renato aqui no meio campo. Depois, logo se vê o que é que eu vou fazer na segunda parte. Ok? Mas o nosso 11 inicial vai assim hoje. Ok? O William hoje vai jogar assim. Danilo Pereira tem se portado muito bem, mas hoje vou dar novamente a oportunidade ao William Carvalho. Ok, malta? Portanto, vamos só ver. E está de noite. Ok? Vamos, então, ao ponto a pé de saída. Desejem-me sorte. E vamos, então, jogar em conta. Bora lá, malta. Portugal, Argentina. Malta, hoje podemos fazer aqui história, ok? Hoje podemos estar... Temos a oportunidade de amanhã estarmos em todas as capas dos jornais. Ainda por cima, meu, vejam-me. Espetacular. Grande cutscene. Grande jogo. Podia ser, digo, de um jogo de uma final. Duas grandes equipas. Porém, só uma pode passar dos quartos para a frente. Portanto, para as meias finais. Não sei. Não sei. Aqui está. Grandes jogadores que a Argentina tem. Ok? E vamos, então, avançar. De Maria. Meu Deus. Que equipa que a Argentina tem aqui. Vamos, então, avançar, malta. Sem mais demoras. Vamos, então, ao ponto a pé de saída. Rola a bola. Força Portugal. Meteu para Sérgio Agüero. Mete para Di Maria. Di Maria. Bem, Nelson. Ui, ui, ui. Nelson, assim não. Olha o cruzamento. Não chega lá ninguém. O Nelson Smith está a ser completamente papado por Di Maria. O que não pode acontecer. Olha agora. Bom corte. Ainda sobra Agüero. Argentina. Grande. Ui, Patrício. Ui. Olha agora. Pode cruzar. O que é que faz a Argentina. Passo curto. Olha, cuidado. Bem jogado o William Carvalho. Está a jogar bem o William. Vamos lá, Portugal. Olha, Portugal. Mete bem para Ronaldo. Olha o Ronaldo. Tem André Silva a subir. Vamos lá, Ronaldo. Tem espaço. Remata o Ronaldo. Que defesa. Que defesa do guarda-rindos. Ronaldo fica chateado. Claro. Mas grande, grande ataque do Portugal. Bem, Ronaldo. Que grande tiro. E grande defesa. É ponta pé de canto, malta. Bora lá. Vamos lá, Portugal. Quaresma para bater. Está batido. André Gomes. Calma. Ui. Olha o cruzamento do Ronaldo. Não chega. André Gomes chuta. Ah. Morre nas mãos do guarda-redes a bola. Calma, Ronaldo. Faz a finta. William Carvalho. Tem estado muito bem no jogo. André Silva. Onde é que está Quaresma? É para Quaresma. Vai por cima de primeira. Bem, William, novamente. Bem, William. William, para mim, está a ser dos homens do jogo, meu. Vejam isto. Vejam isto. Não há fora de jogo, senhor árbitro. Quaresma está lá dentro. Ricardo. Quaresma. 1 a 0. Aos 34 minutos do jogo. Muito bem, Quaresma. Segundo jogo que aumenta este nível titular. Segundo golo. Quaresma merece estar a titular. Muito bem. Bora lá. Bora lá, Portugal. Bora lá, meu. Espetacular. Espetacular. Muito bom. Conseguimos, malta. Conseguimos, então, fazer aqui o primeiro gol da partida. Está lá dentro. William Carvalho, para mim, está a ser dos homens do jogo, meu. Sim, senhor. Bem, Ronaldo. Ui, ui, ui. Da agora, da agora, da agora, da agora, da agora. Não pode ser. Olha, cuidado. Não pode. Como é possível? Aguero faz o empate. Caramba. Estamos a jogar tão bem. Tão bem. Tão bem. Eles empatam nos descontos. Final dos 45 minutos da primeira parte. Está um igual na partida, malta. Nós estamos a jogar muito, muito bem. Ok? Simplesmente, agora, num contra-ataque, apanharam-nos despercebidos e conseguiram marcar. Mas, pronto. Nós estamos a jogar bem e temos tudo para ganhar este jogo. Portanto, é continuar. William Carvalho está excelente. Está excelente neste jogo. Muito, muito bom. É assim, eu estou quase a arriscar a meter Ronaldo a ponta de lança. Porém, ainda não o vou fazer. Mas, a seguir, poderei fazer isso. Ok? Vamos, então, à segunda parte. Olha, a Argentina. Vem jogando aos passos. Nada. E é bom. Tapete de canto, que foi um corte para trás. Vamos lá, Portugal. Tenho de estar atentos. Bora lá, William. Eu confio em ti, que hoje estás a jogar muito bem, grande, William. Olha, cuida. Não, não pode ser. O que é isso? Que gol é esse? Que gol é esse? Como assim marcam golos destes? Estamos a perder, malta. 2 a 1. Como é que é possível? Falta. O que é isto? O que é isto? Messi, rasteira. Rasteira, Ronaldo. Por favor. O que é isto? Provocação é esta. O que é isto? Olhe para isto. O que é que é isto? Ah, não. Maldade, não. Mete para André Gomes. O Ronaldo tira a bola. Meteu bem. Pode ser para as mãos do guarda-redes. Bem para Rafael Guerreiro. Meteu bem agora para André Silva. Ora, André Silva, o que é que faz? Tem espaço. Calma. Renato. Ai, ai. É ponta, bate canto. Bem, Renato. Bora lá, equipa. Vamos. Conte tudo para cima deles. Vamos com tudo. Eu acredito. André Gomes está batido o canto. É para William. Gol. Gol. Renato. 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 Bora. Dois igual. Bora lá, pessoal. Bora lá. Renato Sanches. Siga. Bem jogado. William fez a assistência. Porquê? Porque eu não matei com o William ali. Eu passei de cabeça. Ok. Perde a bola com o Resma. Não. Compera Nelson. William. Vem jogado, William. Mete na frente. Olha. Ai, que era tão boa. Olha agora, Messi. O que é que faz cruzamento? Ai, bem. Rui Patrício. Mete para Renato. Vamos. Nelson. Semedo. Entra na área. Pode fazer. Não pode. Caramba. André Silva. É tua. Bem. Calma com o Resma. Mete rápido. Bem jogado para Renato. Renato a lançar o jogo. Mete para o lado. Para Nelson. Nelson pode cruzar. Ronaldo. Vai ao lado. É bem jogado, equipa. Vamos. Oi, oi. Excelente. André Gomes. Mete para Renato. Renato pode fazer. É agora. Ai, não. Não. Oh, meu Deus. Porquê, meu? Porquê? 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 Mais cedo. Oi. Não. A Argentina. Bom corte. Nelson. Semedo é ponta pé de canto. Temos jogo até ao fim. Oh, meu Deus. Temos jogo até ao fim. Temos. Temos, temos. Vamos lá. Tem que estar atentos. Bom corte. Ainda sobra grande. Oi, Patrício. Ha, ha. Bora, equipa. Por favor. Que jogaço que está a ser. Que jogaço. Eu não quero mesmo perder isto. Não quero ficar por aqui já. Não quero, não quero. Está batido. Tira. Bem. Anda. Bem, Ronaldo. Corta. Corta, William. Bem, William. Grande. Olha, Ronaldo. Pode fazer, Ronaldo. Olha, Ronaldo. Pode fazer. Oh. GOLO. GOLO. Hahahaha. 3 a 2. Aos 88 minutos. Bem. Está lá. Estamos. Será que estamos nas meias? Será que estamos nas meias finais? Eu acredito. Eu acredito. Oh, meu Deus. Bora lá, equipa. Bora lá. Ronaldo. André Silva. Depois ali na recarga. Que fez o grande, grande, grande gol. Olha bem para Nelson de Semedo. Portugal vem com tudo. Vamos lá, Portugal. O que é que faz? Mete para trás. Mete para Ronaldo. Não. E final. Final. Final do jogo. Ganhamos. Passamos à próxima fase. Muito bem, equipa. Espetacular. Muito bem. Ganhámos a Argentina. 3 a 2. Bora lá, Portugal. Bora lá. Que jogaço, meu. Que jogaço. Sofremos. Sofremos muito. Mas jogámos muito bem também. Muito bem. Bem. Malta. 3 a 2. Que jogaço. Parece que ainda não é desta que fomos eliminados. E vamos rumo à final. O homem do jogo foi o William Carvalho. Como vocês podem ver ali. Na minha opinião, também é o William Carvalho. Não perdeu. Perdeu uma bola. Uma bóldora do jogo todo. Muito bem. Ora bem, malta. Como vocês podem ver os quartos de final. Eu não acredito que o Brasil perdeu. A sério. Eu pensava que agora ia jogar contra o Brasil. Ia ser um grande jogo. Ia ser um jogaço. Ia ser um jogaço contra o Brasil. Muito difícil de certeza absoluta também. Quem sabe se não perdíamos. É que o Brasil perdeu no prolongamento com a Inglaterra. 3 a 2. 3 a 2. Pois é. Bem, malta. Parece que o nosso próximo adversário é a Inglaterra nas meias finais. E deste lado temos a Alemanha e a Espanha. Alemanha e a Espanha. Que jogo também. Que jogasse daquele lado também. Bem, o vídeo vai ficar por aqui. Malta, não perca o próximo. Vai ser as meias finais contra a Inglaterra. Ok? Eu prometo tentar dar tudo, ok? Para ganhar a Inglaterra e ir à final. Espero que vocês tenham gostado. Bora deixar o like. Não custa nada isto de muito. Fiquem bem. Joguem muito. E tchau. Tchau.